Capítulo 8. Da Política de Capacitação de Profissionais Especializados. Artigo 49. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis pela formação de recursos humanos devem dispensar aos assuntos objetos deste decreto tratamento prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Dois pontos. Dois pontos. E, inciso 3, incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência.